Eu vejo grandes problemas Grandes travas emocionais Em pessoas que tentam a todo custo Empurrar o seu conteúdo pela goela dos outros E é porque ele vive tentando imitar um Tentando imitar outro Ele imita até o timbre de voz Imita até as posturas de palco E não é você, não é Campo de batalha é relacionamento Campo de batalha é estudo Campo de batalha é isso que o Lucas acabou de falar Pra gente aqui, muito sabiamente Comece a analisar Será que o seu palco está sendo pesado? Será que a sua conversa está sendo aquela conversa que O cara, ó, depois eu te chamo, hein E nunca mais voltou Sabe por quê? Porque você foi repelente Tem uma forma maravilhosa de você ser atraente Entendendo as técnicas de postura de palco Entendendo a oratória Entendendo o teu nível de consciência Com relação ao que o contratante quer de você E principalmente, se entendendo